não, já vamos pro jogo então música, obrigado é um prazer ter vocês aqui comigo então, bora pro jogo bora pra play ó o turtle já, onde tá ali a região do sino mi BR de TR, tricker de CT então, e bora pro jogo aqui, fazendo o primeiro abate no exit, com o S devolvendo no turtle, no double kill, no BRNZ pô, tinha duas armas olha as balinhas do Iceberg tentando inibir o avanço o S recebe uma bang, faz anti-flash, abre, Henrique o S derrotou entrou de costas, entrou de costas o Prime diminuou o J, Henrique devolve no Prime ainda, mas o Iceberg fala galera, beleza, o que que fala aliás, tô aqui no começo do vídeo só pra apresentar a vocês o SESCO FAST mano, patrocinador fiel aqui do canal e graças a força de vocês, liberam mais um DOL pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTS, caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTS e utilize também o link sempre o link da descrição, fechou? tamo junto galera, e bora pro vídeo segundo abate, hein, ó, avanço rápido pra região da banana a C4 tá com o Turtle, mas olha só o Prime de MP9, Iceberg e Prime fazem um bate Henrique devolve no Prime e Iceberg fecha o round já foi, tem avanço pela região da banana 4 por ali, quem ficou de trás é o Turtle pra tentar contar uma rotação BRNzã, olha no cimento, vem no digitais Prime abre, bota o abate no BRNzã Exit, devolve, luck cai Exit, double kill pra ele coisa linda, Exit coisa linda e olha só, a Smoke não se tem sendo renovada o Iceberg tá dentro da Smoke ai, Iceberg abriu Henrique Bombsite B é nosso situação de 4x2 C4 plantada Bombsite B é nosso Turtle já na rotação ali na região do Nibu esperando hum, vai encontrar, tá? vai encontrar o quê? ó pra que isso, Luck? pra que isso, Luck? já encaixa a primeira bala faz o primeiro abate no iniciozinho do round nem precisava de uma parada dessa vem granada, BRNzã tá por ali, ó dá uma olhada já recupera a região da banana Turtle chega com a C4 Turtle é o homem de C4 olha o Luck olha o Luck pelo CT não tá esmocado não tá abangado tá com a mira certinha ó o utilitário chegando Smokes hum, pegou o BRNzã pra quê, velho? erra essa rebala, mano boa, Exit devolveu o Iceberg e caiu também tá de alpe e o Jacaré pega, tá? olha o Exit não perde a trocação de frente Luck pelo caixão fazendo o abate ok, devolveu 3x2 abriu, Henrique botou pra dormir o Luck nossa esse tô esperando Iceberg veio a Bang jogou é isso abre o Iceberg rasgado pelo Gold rasgado pelo Gold olha o Prime no CT tá bangado tenta recuar Gold aparece mas acaba sendo eliminado Turtle devolve Prime cai, C4 plantada Luck no CT com o Alpe buscando informação mas não tem informação pra você meu querido não tem informação pra você meu cria não tem Kir no CT também avançado abre Turtle acaba sendo rasgado tava ali fazendo anti-flash na árvore não tinha informação Luck no CT ainda olha o Kir no caixão abre o abate no Exit tá esperando os jogadores avançarem pra eles tentarem ali pegar um repique J elimina o Ki J no tripla do ladinho fazendo double kill Cass caindo Luck sozinho no clutch vai ficar pelo CT mesmo a C4 vai estourando e o ponto se confirma Mi BR 2 Trickett 3 usps uma 5-7 com Ki e a K47 na mão do Iceberg justo honesto dropou 5-7 honesto olha o J na marcação Iceberg double kill pra ele J e BRNZ não podia ter dado esse double kill cara round proibido cara round proibido Iceberg na marcação do campo atai de olho contra Turtle cai 5x2 vai se criando um clima horrível nesse round Exit Exit faz tua mágica Exit pega o primeiro treinado pelo que? Henrique sozinho contra 4 tomamos o proibido vai Henrique abre abre Henrique voou pegou o primeiro ó já vi já vi onde tá já vi onde tá tu tem a C4 jogou a mole numa pegou o Iceberg que isso ó chegou monotope pra inibir a passagem smoke no tripla fica de olho Prime faz a first kill em cima do Turtle Exit Exit devolve Iceberg cai boa pegou uma K47 é disso que eu gosto BRN Zan Gold botando o Prime pra dormir C4 no Plant C4 plantada Bomb 7B é nosso 4x3 a vantagem também vão recuar vão recuar os cara tem grana vai lá perder a arma já perdeu a round mesmo a gente tem o BRN Zan vem a Smoke Luck ai Luck não atira não BRN Zan falei a gente tem o BRN Zan pô Turtle cai pro Ki Iceberg no escuro abre o BRN Zan tá na mira tá de olho olha o Iceberg bem posicionado mas é deletado J BRN Zan faz abate J double kill e o ponto é do BR 5x5 trefa busca não achou olha o BRN Zan mas o Prime acabou caindo boa boa Gold boa 24 de vida restante J avançando pelo Xuxa ah Luck muito bem posicionado pra pegar esse abate no J Luck tentou C4 no Plant olha o Kes aparecendo no cemitério para o double kill no Henrique não existe não 3x1 o tempo acaba ponto da Trick é de 7 olha o Luck jogou no tapete o Turtle que tá lá abre o kill eliminando o J Luck marcando o Xuxa aqui double kill pra ele Henrique caindo C4 sendo dropada olha o Cass ah recebeu a granada aqui eliminando o BRN Zan em sequência meu Deus meu Deus então eu tô sozinho então vamos round de pistão até Henrique já avançando pelo meio tá de USP BRN Zan pegando a first kill em cima do Ki começamos como a gente tem que começar isso aí BRN Zan ruxa pega mais uma double kill pra ele Henrique sequência eliminando o Iceberg Kes e Lucky contra 5 aí Kes encontra faz abate pra cima do Henrique vem pelo rato trouxe eliminação Lucky tá de frente pra C4 BRN Zan no cantinho do sino lá no off angle esperando o possível avanço ali pela região da banana Kes no meio também lá em cima ele vai avançando aí no Xuxa abriu torto já foi espotado um minuto no relógio 2x4 salve bom dia salve acordou não tava que o jogo da Eternalf foi pro terceiro mapa e acabou 21x19 tá ligado olha o Lucky fazendo avanço dá os tiros BRN Zan faz o double kill e a 4k pra ele bora que bora vamos que vamos as odds estão aí na parimete show coisa linda e vamos que vamos olha o Praga buscando avanço BRN Zan BRN Zan faz o double kill Cass devolve BRN Zan cai coisa linda de se ver coisa linda de se ver Exit fechando o bobsite 3x2 a vantagem é nossa tem monotov não Exit Exit tá queimando 60 de vida calma Exit calma Exit calma Exit elimina o kill Cass devolve 2x1 agora ah o Cass não vai fazer isso que isso pegou bate no turtle se reposicionou 40 segundos ele vai esmocar CT e rodar não Boa Henrique BRN Zan vem a Bang abre o perfeito tentou Cass fazendo abate no turtle J embaixo do kogu ai Cass Cass double kill pra ele em cima do J BRN Zan cai pro Prime 2x5 ai 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 já recuaram já recuaram Henrique que que é isso Henrique do céu C4 no plant bomb site aia dos cara é defesa do MBR inibida nesse avanço contra utilitárias bem trabalhadas J fazendo a fresh kill no Prime tem agora smoke na região do CT smoke no caixão Exit sobe abre busca encontra Kir caiu 5x3 Cass devolve em cima do Exit BRN Zan traz mais uma eliminação luck cai Cass devolve double kill pra ele J já viu o J já viu C4 no plant 2x3 C4 plantado bomb site B é da equipe da Trickett iceberg na construção Henrique marcando região do caixão Cass na fonte ai deu bracinho deu bracinho ai turtle coisa linda iceberg devolve o J caiu 1x2 agora turtle com 12 de vida ai Henrique não pode morrer C4 não defesa Henrique não perdoa não perdoa faz o ponto 12x12 é tudo igual turtle na marcação do meio olha o iceberg escapa escapa isso garoto botando iceberg no bolso vem tiro luck devolve brnz cai mais smoke CT exit exit abre luck eliminando exit J na marcação C4 no plant olha o J olha o J marotada que linda 1x2 agora J jogou demais moleque tá maluco C4 plantado bombissite BA dos cara 2x1 turtle e Henrique contra Cass tá na árvore tá na árvore não não ouviu boa garoto abriu ai double kill agora mas J devolve double kill também 2x2 agora tudo igual mas os dois tão no bom BB os dois tão no bom BB tem a smoke nip tem a bang joga molotov na areia 2 luck no plant C4 vai sendo plantada bombissite dos caras exit na biblioteca fazendo avanço vem granada exit caiu BRNZAN é você GOLT é você GOLT BRNZAN vai abrindo pixel a pixel tá de olho é 1x2 achou a C4 tá pré-fire look finaliza aaaah tô com saudade de ir pra ir tá devo confiar com a saudade da galera abre Henrique tentou a bala aqui já leva dano abre toma um HS Henrique sai com 9 de vida hum tá treinando o Ki Lucky Iceberg Cass ambos fazem abate Jota vem com o Double Kill ele quer mais uma ele quer mais uma Triple 4K no Jota coisa linda não mas falta da BGS também Lucky Iceberg Henrique opa Exit pegou abate que caiu 4x4 tudo igual Molotov e rampa tem informação do vidro Lucky eliminando o Jota Iceberg em sequência da EBR Nizam Henrique tá quietinho no Batman abre finaliza o Iceberg C4 plantada Lucky mais um abate pra ele Henrique caiu Exit no Bomb Site vai ficando de boa e os cara vão pontuar é isso que não pode é isso que não pode os cara pontuar deu tiro tem que se reposicionar Henrique no Get boa Henrique boa Iceberg eliminou o Henrique pelas cortes vem de Double Kill no Turtle Exit Triple Kill pra ele Exit 2x2 Exit 4K Exit 4K é isso recarrega abre Prime eliminou Exit o Jota trouxe de volta é disso que eu tô falando bota o round de na conta eu gosto demais e olha só o abate chegando e o abate chega do Iceberg em cima do Jota 5x4 BRN já pelo vidro desce em conta no duto o Iceberg faz o abate pra cima dele e tem um Henrique vai Henrique na filhinha Henrique Double Kill Henrique C4 foi dropado no meio da Molotov BRN aqui já foi aqui já foi Lucky sozinho abrindo não consegue finaliza agora com o Henrique não tem bala ah mentira que ele encaixou HS do BRN já tem a info ele vai avançar direto? ah é claro que ele ia tá ali né meu compatriota então o Jota faz o abate BRN faz a fila faz a fila vai primeiro Henrique criminal cast Lucky devolveu no Henrique Lucky Double Kill pra ele BRN caiu Jota ninguém para o Jota ninguém para o Jota é imparável o Jota é imorrível o Jota é imbalável e o Jota que isso o Iceberg e olha o Iceberg que nem papo exite pega o primeiro busca o Prime Prime não encaixa a bala totalmente cego ele elimina o Jota Turtle faz o abate pra cima do Prime ai Cass que isso Bernezan caiu Lucky faz o abate pra cima do Exit Turtle devolve Cass cai 2x2 tentando varar do Lucky do céu Turtle tem 1 de vida Henrique elimina ai meu Deus ai pegou o abate Henrique é o nome dele vem pra bate a cego Exit na mira tá na marcação também tem a Molotov Prime elimina o Turtle Exit em sequência eliminando o Prime Double Kill Presit Cass devolve olha o BRNzan no Get estrifando buscando informação o C4 tá dropada Kira eliminando o Jota Lucky abre na casinha faz o abate pra cima do BRNzan Henrique o Clutch é seu de novo Henrique o nome do ah mas ele tá miradaço você vê o posicionamento de mira é uma parada absurda né oh BRNzan que coisa linda coisa linda Iceberg na marcação Henrique de olho Lucky It's a Lucky One Henrique fazendo o abate pra cima dele abre Prime devolve BRNzan cai tem Molotov 4x3 Bomb 7B vai ficando dominado Iceberg no Plant ai Prime e caraca ele foi dos dois mas não achou ninguém Cass já encontra o Henrique ai encontrou boa Henrique pra fazer o abate terminando Iceberg vai sobrando apenas o Prime Prime sozinho abre na rampa deletado pelo Exit agora é só defusar e é 8x6 eu adoro eu me amarro ei as odds estão na tela então vamos que vamos Cass e Ice ambos fazem abates BRNzan vem com o Double Cube terminando o Iceberg e o Ki ok 3x3 é tudo igual BRNzan no Miolo C4 tá dropada C4 tá dropada os caras não vão avançar Cass na marcação BRNzan olhando casinha tem dois aí na C4 de mira cruzada situação ali pegou situação ali deu uma pegada olha o Cass também ali vai ser um 3x2 eles tinham uma Molotov eles tinham uma Molotov BRNzan eliminando Cass Lucky devolve no BRNzan 2x2 agora Lucky abre rasgado pelo Exit vamos Exit o Prime ainda tá lá no Bombe A isso e o avanço vai ser no Bombe A ouviu e ele tá ouvindo tudo hum o Prime vai surpreender abriu na hora Prime pegou o J nossa Exit que bala abre Prime ele não BRNzan Iceberg double kill pra ele aqui na marcação Lucky finaliza BRNzan ele não aqui double kill pra ele a C4 agora vai pro Plant coisa linda abre Lucky eliminando o J é disso que eu tô falando na rampa esperando o avanço abriu pega BRNzan faz o abate é o Gold 4x4 tudo igual mas o Henrique entrou a casinha ninguém viu nada hum tomou tomou do Henrique tomou do Jacaré abre Prime deletado BRNzan conseguiu o abate vende 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 double kill BRNzan vai pro Plant erra bala o Lucky tá sem Lucky eliminando Exit é 3x1 já molotov a rampa já recuou o ponto é nosso ponto é nosso abriu abriu tanto já cachou HS olha o Exit botando Iceberg pra dormir aqui bem posicionado fazendo abate cast double kill pra ele puxa a USP não aguenta Exit J ambos fazem abate os Prime tá no Duto Lucky no Get e Prime no Duto 2x2 e Exit tá ali Exit é o rei do HS no Get olha o Lucky Anti Flash preciso Prime eles estão preocupados é com o Get J eliminou o Prime Exit nunca erra é a bala que o Exit não erra eu tô falando abriu nossa Lucky achou o Exit na Smoke é é a porta não tinha muito o que fazer abre pega mais uma bate em cima do Turtle Henrique devolve J eliminando o Cass Prime elimina o Henrique 3x2 a vantagem é da equipe da Trick Prime elimina o Henrique Bernd já devolve no Ki 2x2 é tudo igual aqui acabou c4 no Plant c4 no Plant iceberg rasgado pelo J Prime devolve J cai 1x1 Prime contra o Golt Golt então bora que bora último mapa DCMD3 Mi BR contra Trick Sports Mi BR de CT Trick de TR e vamos que vamos porque o BR já faz a first kill em cima do Prime sensacional e olha o Henrique em sequência quase o double kill pra ele Henrique eliminando o Cass aqui fazendo avanço o BR elimina o J BR devolveu pra cima do Lucky 4x2 agora com a C4 dropada Henrique buscando tentando vai tentando faz o abate Icebag só no próximo round molotov chegando do Ki ok então eu to dar tiro busca vai tentando Henrique ai turtle encaixa o balaço no Ki garante olha o BR já fazendo a first kill em cima do Lucky double triple kill pra ele não tem nem papo não tem nem papo esse mapa aqui vai ser uma mera formalidade Cass eliminando turtle e caminho com a C4 agora para o Bomb B que foi dominado a C4 vai sendo plantada Bomb site é deles existe lembrando que Cass vai buscando agora vai pro plant C4 foi plantada sim Bomb site é da equipe da Triggered mas o J está pelas costas fazendo o abate vai pro defuse e o ponto então é da equipe do Mi BR Mi BR 3 Triggered espero o avanço BRN não 3 a 0 falta olha a granada chegando acha BRN Henrique BRN double kill triple kill pra ele 4K pra ele ah mano aqui é só uma formalidade esse último eu vou no corte 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 olha o BRN nos abate iceberg que já caíram BRN e existe eu vou lá pra vim no turtle abre e conta na região da madeira faz abate no cast o Lucky devolve Turtle cai vem o Exit vem o Exit double kill tem uma alta em cima dele BRN foi smolcado Jota de olho tem a Bang tem tudo BRN double kill Lucky devolve BRN cai eu tô fazendo abate pra cima do cast aqui na marcação deixa ali a smoke tá de olho e o Lucky no client é então pega um pouco aqui vai batendo Jota vai pulando Lucky traz mais ou baixo pra cima do Exit Turtle 1x2 vai buscando abertura vai olhando pra um lado olhando pro outro meu Deus opa achou nossa eu tô treinando aqui ah treinado pelo aqui 5.000 BR 3 tricks cada vez que eu olho eu vejo um Celta isso é isso é verdade toda vez que eu vejo o Celta eu vejo um Celta e olha o Henrique já bateu no pé o pé me pediu pra morrer ali né Turtle boa Cass caiu Exit aqui já foi Dragon Lore um Celtinha o cara tá segurando a entrada de um apartamento próprio tem a Molotov ali já na região do cimento Henrique achou fez abate no Lucky Henrique novamente aqui cai 6 boom BR 3 o Patrick Exit já no Double Kill garantido já uma boa vantagem rasgado pelo Prime Henrique treina vai Henrique ai Lucky eliminando Henrique J J não perdoa já pega o primeiro Prime cai treinado pelo Cass 2x2 agora tudo igual Exit Boa Turtle fácil abate pra cima do Lucky Cast treina Turtle cai Exit Coisa linda meu Deus Ah errou eu gosto de estar assim quando está em shot J pega o primeiro Iceberg devolve no J Henrique elimina o Iceberg Lucky devolve no Henrique Exit bota o Cass pra dormir 2x2 Exit 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 Ai 8.000 BR 4 E eu vou narrá-las no presencial lá na BGS vou estar lá no palco narrando MIBR feminina contra furo feminina jogaço moleque e olha e olha Henrique Henrique sozinho 1x4 c4 plantada bomb site B dos caras Henrique vai guivar não achou ninguém c4 plantada bomb site A é da equipe da Trick vai gerar vai gerar um 8x7 de novo mas nossa terra é forte existe elimina o Iceberg nossa terra é forte nossa terra é forte ó Henrique boa Henrique no QS Lucky devolve no Turtle Kir na marcação abre existe no Ki Lucky devolve no Exit J bota o Lucky no bolso Prime Tenta C4 defuse J Henrique defuse o ponto é nosso ó 9x6 e o Pistol o passeio obrigado aí pelo apoio opa tem primeiro HS e Kir já leva esse dano olha o QS eliminando o J BRN em sequência botando o QS no bolso Lucky devolve no BRN 4x3 vantagem da Trick buscando buscando busca Henrique tentou 2x4 vantagem dos caras nós estamos juntos demais Henrique botou Lucky para dormir Prime está tentando que bala do Ice bem no Exit vem Henrique 1x2 agora 1x2 agora C4 plantado bomb site B do Henrique 1x2 vamos teve a bang ok vai Henrique ganha tempo Henrique mas o Prime finaliza tem defuse então ponto é da equipe da Trickett mi BR9 Trickett 7 eu quero pistol achou achou o ombrinho bota pra dormir turtle é disso que eu tô falando Prime que contra os 4 jogadores do mi BR ok na região da cabecinha tem a smoke chegando o Ki dá o tiro Henrique bota o Ki pra dormir tem 2 smoke só chegar plantando turtle chega plantando chega plantando calma teve o tiro chegando não teve não cara o aluque tá lá na B C4 plantada bomb site é nosso Prime tá lá no bomb site B aqui já temos um 10 a 7 bora mais um olha só o abate coisa linda BR botando o Iceberg no bolso Iceberg eliminou o Jota mas 4x4 tá coisa linda 12x7 se a gente ganhar esse round a gente quer buscar esse round pode valer por 2 olha só o Berne no Zit ambos fazem abate Skiri Cass Caem Lucky Prime os dois sozinhos Lucky Prime parece o nome de biscoito gringo tá ligado Lucky Prime garanta já eu tô buscando qualquer informação de cima não vem tem Molotov na cabecinha Jota sobe no pezinho já foi explotado Lucky fazer esse abate por cima dele 4x3 agora C4 no plant toma um HS Lucky elimina o Jota Cass eliminou no BR de Zot torto devolve Prime cai Cass eliminou torto agora o Henrique que foi deletado de Zot Opa, em live, né, Dr. Pablo? Fala, fala do exaltor. Trabalhando, né? Joguei do MIBR, fui contratado por esse campeonatinho. Jota elimina o Lucky. MIBR 14, Turquia de 8. Abre o Prime, joga a granada, busca, tenta. Hum, vem um Iceberg eliminando o BRNZAM. Aí, não. Eu achei que não pode... Jota, treida, Lucky, caia. Isso que eu gosto de ver, Henrique eliminando o Prime Sequência. Iceberg devolvendo, Jota caindo. Turtle busca a bala pra todos os lados, não acha ninguém. Vai tentando, o primeiro smoke já foi dissipada. Olha o Turtle. Uh, pelas costas, Iceberg deletado. Vem buscando avanço, 3x2 agora. Aqui na garagem, recebe uma smoke, tem uma autóvel em mãos. Já vai provavelmente tentar impedir o Plant. Avançado pro corredor. E a rotação é pro Bombe B, hein. Quem tá rodando do outro lado é o Cass. Olha o quê. Henrique com a C4. Henrique abre. Hum. 2x2 agora, 30 segundos no relógio. C4 perdida. Exit eliminando o Cass. 2x1. Turtle. Exit contra o Ki. 20 segundos. Ai, que eliminou o Turtle. 1x1 agora. Exit. É você. Achou. E vai. Ai, dava. Dava pra ter plantado. Ai, pô. Bora aqui, bora. Iceberg na marcação. Jota sobe no pezinho. Vamos pro Match Point. Me BR. Inimigos do Match Point, pô. Vamos. Dá tiro. Busca. Iceberg. Faz o abate pra cima do BR Nizam. Tem mais um Smoke na rampa. Exit Henrique querendo fazer o avanço. Olha o Jota pegando o abate pra cima do Ki. Um abate importante. Iceberg. Devolve. Exit no plant. Iceberg. Triple kill. Proibidaço dele. Prime foi explotado. Tem uma Bang. Se reposicionam. Formam um setup de defesa no Bombe A. Jota. Deleta o Iceberg. Garantimos a first kill. Olha o Prime na região da cabecinha. Tem a Molotov chegando. Todo mundo ali pronto pra pegar um abate. Tá de olho. Kess eliminando o Exit. Se turtle no plant. C4 plantada. Bombe side. Tia é nosso. Henrique. Bernizam. Ambos fazem abate. Kess chegando agora pelo CT. 4x2 na casa. Hum, já achou, hein? Achou, hein? Não, achou o bico da arma. Jota. Caiu pelo Kess. Bernizam. Devolveu. Lucky sozinho. Outra dragona. Tem quantas dragona nesse jogo, gente? São duas, três dragona aí, tá? Temos dois celtas aí, tá? Meu irmão, não teve jogo contra a Tric de hoje cedo, não? É o mesmo, né? É o mesmo, cara. É o mesmo, cara. É o mesmo jogo, cara. Mi BR 15, Tric de 12. Os jogos estão muito demorados. Lucky. Jota elimina o Prime. Lucky traz o abate pra cima do Jota. 15 a 12. Três match points pra equipe do Mi BR. O Turtle com um de vida. 3x3 é tudo igual. Vamos fechar, vamos? Vamos fechar, Bernizam. Pelo amor de Deus, vamos? Lucky abrindo. Encontra a Bernizam. Faz o abate. Lucky cai. 3x2 agora. É, Neymi. Tá maluco, pô. Tá maluco. Isso aqui é só uma MD3, pô. 4 horas de MD3. Não tem nem muita pausa, não. Realmente tá indo pau a pau, mano. Bora que bora. Teve abate na Pokébola. 2 Henrique fecha. Ah, acabou. Mi BR venceu. Que jogaço. Tá maluco.